Fala, aí teu bebê reborn, parabéns, Deus te abençoe, tá bom? Ganhou o bebê reborn. O bebê dele é azul aí, ó, azul. É, você falou, eu queria o bebê reborn azul no shopping aí, fui lá, comprei e trouxe pra você. Você gostou? Esse não serve, Nicole. Não serve. Por que que esse não serve, Nicole? Esse daqui é da mamãe. Não, ó. Mas eu dou ele pra você. A mamãe deu de presente pra você, pra você poder brincar. Ô pai, olha aqui. Eu fiz ele pra você. Nicole, o bebê reborn tá 500 conto, esse aqui tá saindo mais barato. Olha aqui. Ô pai, mãe. Saiu não. Já tava aqui. Não, claro que não. Você troca a fralda, ela troca a fralda de xixi e você troca a fralda de cocô. Não, claro que não, tem o nó de cocô. Você é alérgica. Você é alérgica, cocô. Mete essa não, pra cima de mim. Bora. Ó, já tá cagado, o bebê reborn já tá cagado, você vai trocar a fralda dele. Desme livre. O quê? Desme livre. Não, você vai trocar. Sai daqui. Você vai, você ganhou de presente o seu bebê reborn. Você pediu o quê de aniversário? Eu pedi o bebê reborn. Então, eu trouxe pra você. Eu trouxe o bebê reborn pra você de aniversário. Fique feliz, tá bom? Ó, traz a fralda aí, era. Traz a fralda aí, o lenço umedecido, pra ela trocar o cocô. Que já tá fedendo, eu vou até sair daqui, Jesus. Não, claro que não. Desde que venha o cocô. Você vai trocar esse cocô aqui, tá bom? Pra você, pra você vender. Aqui, ó. Aqui, ó. Já trouxe de presente pra você também. Feliz aniversário. Parabéns. Parabéns. Deus te abençoe, tá bom? Tá bom. Tá bom, aqui, ó. O bebê reborn. Seu bebê reborn tá aí. Tá feliz? Não. Então, quando a gente for no shopping mais tarde, não precisa comprar bebê reborn, né? Sim. Não, aqui, o teu bebê reborn aqui. Eu quero que sim. Não, Nicole, parabéns, tá? Deus te abençoe. Sem graça, só fica parado, só. Tá bom. Tá bom, então? Não precisa comprar, né? Tá bom. Então tá bom, então. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Pessoal, tô muito feliz com o meu bebê reborn. Não tô feliz. Não, você tem que falar, tô muito feliz. Fala. Não tô feliz. Nicole, é pro vídeo, fala. Tô muito feliz. Eu tô feliz. Tá sim, você ganhou o bebê reborn de verdade, vai. Fala, tô muito feliz, pessoal. Não, não tô feliz. Você quer o quê, Nicole, então? Eu quero de presente o bebê que não chore de verdade. Ele não é de verdade. Ele é todo amassado. Não, esse aqui é de verdade. É todo de bolo. O outro é sem graça, Nicole. Só fica parado. Não se mexe? É, não se mexe. Fica igual esse aqui, ó. Igual a Gabi. Olha aqui. Ó, tá bom. Você quer um bebê reborn que se mexe? Sim. Aqui, esse aqui. Não. Você falou que era um bebê reborn azul. Olha aí o bebê reborn azul aí. Então eu vou levar ele de volta. Tava brincando. Tá, então... Ele é meu. É tudo meu. Tá, então você tá feliz com esse bebê reborn aqui, né? Sim. Então eu não vou comprar o outro, não. Beijo. Não. Fala tchau, pessoal. Tô muito feliz com o meu bebê reborn. Tô muito feliz. Tá, tchau. Beijo, galera. Beijo, galera. Vou tocar a fralda mesmo. Vai, tá cheio de cocô. Vou até sair daqui. Tchau. Tá bom. Parou. Acabou, hein? Ó. Acabou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vou eu, hein? Lá vou eu, hein? Um, dois, três, Nicole. Achei. Tá com você agora. Vem, desce, aceita. Vem, vem, vem. Vem, vem. Azul, blue. Azul, blue. Vai. Um, dois, três e... Já, vai. Já, vai. Já, vai. O problema é teu. Agora tá contigo. Vai contar. Vai. Vai. Conta até dez, sem roubar. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, seis. Não, lá vou eu. Não, lá vou eu. Filha da mãe. Filha da mãe. Vou me bater. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vou eu, hein? Achei. Achei. Vou te bater. Não faz nada. Eu que vou. Eu que vou. Um, dois, três, Nicole, cara de rocambole. Vai. Um, dois, três, Nicole. Não, vai. Pode ir contando. Aceita. Vai, vai. Vai, vai, vai. Conta. Nicole, aceita. Vai fazer igual a tua mãe? Vai fazer igual a tua mãe? Nada. Pode ir. Pode ir. Vai, aceita. Vai. Anda. Bora, vai. Conta até dez. Nicole, ó. Ó, ó, ó. Eu não vou te trazer. Vem cá. Vem aqui. Vem cá, aceita. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pode ir contando. Aceita. Vai, anda. Anda, aceita. Vai. Não, vai. Não, aceita. Não vou te trazer mais. Quem rouba é filho do diabo. Vai logo. Nicole, anda logo. Vai. Não, eu tô cansado. O problema é seu. Descansa quando morrer. Vai logo. Anda logo. Aceita. Anda, Nicole. Eu te bati. Aceita. Pode ir. Tá bom, Nato? Tu quer me roubar, pô? Tá igual a tua mãe? Anda. Conta até dez sem roubar. Vai. Anda. Lá, lá. É lá. É lá. Lá. Nicole. Aqui. Então conta. Vai. Conta até dez. Meu da mãe tá contando rapidão. Olha ela ali, ó. Cadê a papada? Vai, vai. Eu vou te achar, garoto. Você tá aqui. Um, dois, três, Santiago. Um, dois, três, Santiago. Deu mole. Tá contigo de novo. Volta, volta, volta. A vida é dura. Aceita. Vai. Anda. Descansa não. Descansa não. Vambora. Aceita. Vai. Levanta. Vai. Vambora, Nicole. Anda. É teu aniversário, mas eu vou te aliviar não. Vambora. Levanta. Anda. Anda. Vai. Conta até dez. Levanta, Nicole. Aceita. Conta. Anda, 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 anda. Pode roubar. Tá cansado? Tô nem aí pros teus problemas. Vai. Nicole. Aceita. Vai. Conta até dez. Pode ir. Conta. Anda logo. Vai. Conta. Eu vou parar de brincar. Vai. Conta logo. Até dez. Para de bater. Vai. Conta. Até dez. Conta. Conta. Não tô ouvindo. Filha da mãe contou rapidão. Um, dois, três, Santiago. Um, dois, três, Santiago. Deu mole. Deu mole. Não, não. Deu mole. Vai. Tá contigo de novo. Nicole, aceita. Vem cá. Vem aqui. Eu tô com dois filha da mãe. Vambora, Nicole. Aceita. Cai feião. Vem. Eu vou aí te pegar. Eu vou aí te pegar. Vambora. Não. Tua sorte que eu não consigo subir aí. Vambora. Vem logo. Eu vou aí. O que você falou? Eu vou aí. Eu tô de meia, mano. Filha da mãe. Eu vou te pegar, filha da mãe. Anda, aceita. Vem. Eu vou aí. A mentira de quem? Quem mente a mentira de quem? Vambora. Vem. Vambora. Desce. Tá contigo. Não vou brincar contigo mais não, hein? Bora. Anda. Desce. Então vem logo. Vem logo. Desce. Vai. Escorrega no verde. Senta. 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 Você vai cair. Senta. Nicole. Senta. Não. Não vou brincar contigo mais. Não. Não me pegue. Não. 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 Eu gosto é disso, ó. Olha lá. Não me achou? Olha lá. Não me achou? Filha da mãe. Eu achei você, papai. Achou não. Tá me roubando. Eu vou me bater. Eu vou me bater. Eu vou me bater. Eu não sei, papai. Não. Quando você não consegue me achar, você fica chorando igual um bebezinho, pô. Eu não falo. Eu sei onde você tá. Sabe nada, se eu soubesse, você ia me achado. Tu chora igual a tua mãe. Aí eu, quando eu apareço, você vai e me bate. Toda vez você rouba. Quem rouba é filho de quem? Do seu Tiago. Não, do seu Tiago Caramba. É do diabo. Do seu Tiago Caramba. Eu vou nem postar essa merda, diabo. Pô. Vambora. Tu para de me roubar, hein. Você me dá, mãe? Vem aqui. A parte boa. Deu colocar a Nicole pra brincar de pique-esconde comigo em casa. As crianças de tudo mais velha que ela. Ela aqui com 3 anos de idade. Arrumou esconderijo. Olha lá. Cadê que as crianças acham ela? Olha lá. Olha lá. Caraca, na moral. Nunca vou dar meu carro e minha moto na tua mão. Porque eu também não tenho. Mas se eu tivesse... Caraca, Nicole. Olha isso aí. Tá correndo a dessa. Quando ganhamos. Como os campeões. Vamos ganhar o tempo. Em primeiro lugar. Bate aqui. Nossa. É a terceira mesmo, hein. Eu vou comprar um boneco lindo pra você. Olha. Quer ou não quer um boneco lindo? Sim. Aqui. Vem cá. Me dá a mão. Sim. Aqui, ó. O boneco bonito. Esse aqui é lindo. Maravilhoso. Olha o senhor Batata aí, ó. Eu gosto, né? Me posso usar, né? Você quer? Olha pra mim. Você quer isso? Você quer isso? Ai, 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 ai. Te assustei? Não, assustou não. Não? Então por que você gritou? Você quer? Eu quero ela. Qual o nome? Qual o nome? Bebê Reborn. Olha esse bebê Reborn. Tira a chupeta dele. Tira a chupeta. Tira a chupeta, era. Era, tira a chupeta. Parece até o Satanás. Meu Deus do céu. Tu tá amarrado. Dormi sem cedo. Mano, tu já pensou eu acordando de noite pra ir no banheiro? Eu dou de cara com um bicho desse, velho. Mas ela quer. A gente pode renovar agora. Olha isso. Sangue de Jesus tem poder. Vai. Um, dois, três e... Sorriso. Sorriso. Tu tá de sacanagem com a minha cara? Vai, Nicole. Sorriso. Vai. Coisa mais linda do papai. Vai. Sorriso. Ó, eu vou cortar teu cabelo com a faca. Vai, Nicole. Sorriso. Eu vou fazer... Vai dar um susto na mamãe? Vai dar um susto na mamãe? Vai dar um susto na mamãe? Tá bom, então. Vou falar pra ela se tá aí não, tá bom? Vai, se esconde, se esconde. A Nicole foi lá no banheiro. Caraca, sozinha? Foi. A Nicole não tá aqui, não. Vou comer essa batata toda. E é, né? Tem batatinha aqui. Poxa, a Nicole não tá aqui pra comer batatinha. Ah, que susto. Caiu na minha pegadinha. É o que, Nicole? Caiu na minha pegadinha. Caiu na pegadinha? Sim. Já me importa. Aham. Tchau, tchau. 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 E esse negócio não acabou ainda. Nicole? Nicole? Cadê você, Nicole? A Nicole está aqui dentro? Está? Será que está mesmo? Deixa eu ver. Tu acha que está bonito isso aí, né? Pergunta do Tia Lohan. Tia Lohan vai te dar um cascudo. Ela fala que você está linda porque você é uma criança. Você está ridícula. Estou horrorosa. Nicole, o que o peão faz? Ele roda. Vai, faz assim. O que você falou, Nicole? Não foi de quê? Você não gostou de rodar? Não. Você está chateada por quê? Depois eu dou beijinho, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.